Foi o segundo boletim médico divulgado desde que Rondon Pacheco, de 96 anos, deu entrada neste hospital particular de Uberlândia. O ex-governador está inconsciente em uma UTI. É um paciente em estado crítico, porém estável do ponto de vista de disfunção de órgãos, que nós estamos trabalhando no sentido de recuperá-lo, para que ele consiga voltar às suas atividades normais. O ex-governador de Minas Gerais, Rondon Pacheco, foi internado na última sexta-feira no Hospital Copador, no Rio de Janeiro, com quadro de pneumonia. A pedido da própria família, ele foi transferido no domingo para Uberlândia em uma UTI aérea. Os médicos fazem o controle da doença através de antibióticos. Apesar da idade avançada, segundo o coordenador da UTI, como o quadro clínico não foi agravado, existe a possibilidade que a situação se reverta. Teoricamente, as alterações que ele tem na condição que ele está são perfeitamente reversíveis, mas, como tudo em UTI, depende muito do paciente. A assessoria de imprensa do hospital, onde Rondon está internado, disse que os boletins médicos sobre o quadro de saúde de Rondon Pacheco serão liberados todos os dias. Rondon Pacheco nasceu em Uberlândia e é formado em direito. Na década de 40, foi eleito deputado estadual e depois deputado federal por cinco vezes. Ele também foi ministro-chefe da Casa Civil do presidente Costa e Silva. E em 69, criou a Universidade de Uberlândia, que mais tarde tornaria a Universidade Federal de Uberlândia. Foi governador de Minas Gerais entre 1970 e 1975, onde foi responsável pela vinda de uma importante montadora de carros para o Estado. Obrigado.